É, meus amados, final de jogo, de um grande jogo, né, onde o time do Flamengo dominou e jogou bem melhor o primeiro tempo, porém, veio a segunda etapa e nesse sim, o time do Fluminense foi muito superior, conseguiu fazer o primeiro e o segundo gol, e olha que perderam um pênalti no primeiro tempo, venceu por 2 a 0, aonde Ganso, a diferença do craque, de quem joga, de quem tem intimidade com a bola é essa, o cara perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, ergueu a cabeça e no contexto geral da partida foi o melhor jogador em campo, entre Flamengo e Fluminense, foi o Ganso, que superação, não é, passe pra gol entre outras, cara, que passe gigantesco deu o time do Fluminense agora, saiu da zona, da zona, é, do desconforto, colocou dois pontos à frente do último colocado, tá respirando tranquilo, mas legal agora, e o Flamengo, por sua vez, perde por 2 a 0, com o seu time praticamente todo principal, enquanto que viu, o Corinthians, seu adversário, deu uma sonora goleira no atleta paranaense, 5, de 5 a 2, então, esse jogo de domingo, entre Corinthians e Flamengo, também vai pegar fogo, vai ser um grande duelo, eu tô pagando pra ver, Felipe Luiz, meu irmão, os problemas do Flamengo continuam, cadê as bolas chutadas no quadradinho onde fica o goleiro, não vai não, domina o jogo, toca bem a bola, chega, mas, pode ajudar na direção do gol, continua com o erro de Tite, cuidado, fique com as barbas de molho, rapá, tamo junto, se o Flamengo sai da Copa do Brasil, tchau!